E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC No vídeo de hoje eu responderei uma pergunta ensinando como realçar olhos em foto E se você quiser ter de seu ensaio fotográfico profissional como esse Acesse stackad.com.br Aqui você poderá contratar nossa equipe profissional de fotógrafos para fazer seu ensaio Ou fazer nossos cursos online EAD e cursos presenciais Todos certificados, você terá um aprendizado, um ensino diferenciado, certificado profissional E um portfólio ao final do curso E também nossos workshops certificados E você pode aqui ver todas as informações em stackad.com.br Para realçar olhos tem duas formas A primeira é utilizando aqui a ferramenta Dodge Tool Que é aquela ferramenta que clareia, tá vendo? Diferentemente da Burn, que é aquela ferramenta que escurece, né? Eu geralmente uso a Dodge entre 40 e 50 Então se eu diminuir o pincel Virar aqui nos olhos e pintar Estou passando aqui a Dodge Estou dando uma clareada aqui nos olhos Beleza E agora a gente pode ver Se eu fizer o CTRL Z A gente vê o resultado do antes e depois Eu geralmente aqui está muito forte Eu faço com 30, 20 aqui Depende da imagem Para não ficar tão claro Mas o que eu costumo fazer Se eu for pintar tudo Eu uso uns 20 a 30 Agora 50% Geralmente eu pinto só a íris Só a parte colorida aqui do olho, ó Porque daí ele não fica tão branco Então uma forma de ressaltar os olhos É pintar só a parte colorida Ele vai ficar mais brilhoso Se pintar aqui ele vai ficar muito estranho e artificial Então olha a diferença que dá Tá vendo como já dá um brilho, ó Um grande brilho nos olhos Pintando só aqui, ó A parte interna Então a dica é não pintar todo o olho Mas sim só a parte colorida Então a primeira dica é utilizando aqui A ferramenta Dodge Fiz o CTRL Z A minha foto já está natural de novo Vamos agora para a segunda Que é criar uma ferramenta de ajuste de camada E aqui, né Nesse círculo que a gente sempre usa aqui E a gente vai pedir uma de níveis Então a gente vai pedir levels E agora a gente vai mudar aqui A opção de mesclagem de level Para Screen E a foto ela ficou absurdamente clara Porém, o que a gente tem que fazer agora é Sabe que quando você trabalha com máscara Pincel preto esconde E o branco revela Então a gente vai clicar aqui, ó Na máscara Dessa opção de mesclagem A gente agora vai preencher ela Com a cor preta Para isso nós vamos vir aqui em Edit Fill Preenchimento A gente vai pedir um preenchimento por cor E a cor a gente vai pegar aqui Um preto Dá um ok Um ok E beleza, ó A nossa foto já volta ao normal Porque toda a máscara foi apagada Agora você vai pegar o pincel branco Já está aqui, ó É uma cor branca E você vai pintar Só a parte que você quer revelar da foto Por exemplo, eu vou pintar só os olhos aqui, ó Você pode pintar só a íris Ou pode pintar o olho inteiro Aí vai do gosto Eu não gosto de pintar o olho inteiro, né Eu pinto só a íris A vantagem desse processo é que é uma edição não destrutiva Porque você pode mudar aqui a cor do pincel para preto E apagar o que você fez Então o branco revela, ó E o preto oculta Essa é a vantagem de trabalhar com máscaras Porém, mesmo assim, depois que você pintou, ó Você vai ver que os olhos vão ficar exageradamente claros Então, ó Pintei aqui os olhos Diferentemente da ferramenta Dodge Porque a Dodge aqui, ó Vou voltar para a foto aqui, ó Se você ficar passando várias vezes, ó Você começa a manchar a sua foto, né Então não é muito aconselhado ficar utilizando tanto a ferramenta Dodge Já nesse processo Você pintou os olhos Eles estão exageradamente brancos Mas você pode aqui, ó Controlar agora pela opacidade, ó O destaque que você vai dar neles Entre 30% e 40% No máximo 50% Mas entre 30% e 40% E agora você já pode ver, ó Como Deu um destaque Aos olhos, né Como eu falei Eu não gosto de deixar o olho tão branco E claro, então eu pinto só a íris, né Só a parte colorida Então eu vou pintar de preto aqui, ó Fora dos olhos Para ocultar de novo na máscara, ó E deixar ela só aqui na íris dos olhos, né Então vamos lá Aqui, ó Viram só como já realçou? Isso nos 36%, ó Então Aqui sem exageradamente claro, né Então aqui quando você pinta só a íris Você pode já ter uns 50% Que você vai ver a diferença Então tá aqui, turma Duas dicas simples De como realçar olhos em fotos Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante Que vocês tenham gostado A gente como sempre pede aquela ajuda e contribuição ao canal Lógico Faça nos dois, né Nos dois olhos aqui É que eu fiz só nesse Porque esse já tá desfocado A foto já tá escura Então pro realismo dessa foto Seria só esse olho, né Deixando seu like Curtindo o vídeo Seguindo, compartilhando Interagindo Nas redes sociais Afinal, sua participação é extremamente importante para nós Qualquer dúvida e sugestão Deixem nos comentários Que sempre responderemos a todos Então é isso aí Muito obrigado a todos por tudo Até a próxima Aqui eu me despeço Não esqueça de acessar stackad.com.br Para ver nossos cursos profissionais certificados Workshop certificado Ou fazer seu ensaio fotográfico Então é isso aí E eu fui Tchau, tchau Muito obrigado E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal Se inscrevendo, curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist pelos vídeos Para você ver os conteúdos com maior organização E nos siga sempre nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões e recomendações Porque esse programa é personalizado E faremos um conteúdo com a sua cara Canal Destec O canal mais diversificado da internet E se inscreva no canal E se inscreva no canal